Fala rapaziada beleza, bom bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estou aqui com um vlog meio diferente porque Bom, eu falei pra vocês que ia deixar o cabelo crescer até 1 milhão de inscritos né Mas bom, vai demorar, não vai demorar, vai tipo, a gente ganhou esse mês 80 mil inscritos né, mais ou menos Aí ia demorar tipo uns 2 meses, 2 meses e pouquinho Mas bom, tava muito ruim já pessoal, tava muito ruim Tava muito grande já o meu cabelo e tudo mais Então velho, eu não tava conseguindo gravar, tipo, tirando aquele caia no meu olho Eu guardava com o cabelo no meu olho, tá ligado? Tava me atrapalhando a minha vida, tá ligado? E mano, eu tinha mais 2 meses aquele negócio, tava atrapalhando e resolvi cortar ele Mas bom pessoal, o que eu vou fazer pra vocês hoje? Pega um milhão porque vai ser, mano, muito especial pra mim, vai ser muito especial pra mim, muito mesmo Eu vou tentar pessoal, sim, eu tenho não medo de altura, mas eu não gosto muito de altura, tá ligado? Eu ainda não gosto muito de altura, mas o que eu vou fazer? Eu vi no canal do Christian, do Julio e do... Não, do Julio e do Felipe Castanhari né, eles pularam de paraquedas nos 2 milhões deles, amor e assim E bom, eu vou ver exatamente aonde que tem pra pular de paraquedas ou aqui ou em São Paulo Tanto faz aonde for E vou ver se eu consigo superar os meus medos e pular de paraquedas Vocês gostariam de ver eu pulando de paraquedas, pessoal? Vocês gostariam, pessoal? Deixem aquele like por cima de me saber, mano Assim, sei lá, é muito relativo os comentários, tá ligado? Eu preciso saber quando as pessoas gostariam que eu fosse pular de paraquedas Então, mano, deixa através do seu like se você quer, porque assim eu posso saber, beleza? E, mano, eu tenho muito medo, eu quero saber como que eu vou fazer, velho Mas se eu pular, né, vai ser... Oh, é um dos meus sonhos também pular de paraquedas, entendeu? Então, mano, se alguém souber onde tem negócio de paraquedas em São Paulo Região de São Paulo também Aqui em Londrina eu acho que não tem, se duvidar, acho que não tem Então, ou em São Paulo, ou no Rio de Janeiro Porque eu sempre estou indo para essas cidades, tá ligado? Estou indo para São Paulo, Rio de Janeiro Nesse semana que vem eu vou estar em Curitiba dia 12 Quem quiser ir lá no aeroporto e me recepcionar Chego às 7 horas da manhã lá 6 ou 7 da manhã, mais ou menos, beleza? Estou brincando, sei lá, não acorda cedo para ir lá ver Pô, pelo amor de Deus, dorme, dorme, beleza? Então, é isso aí, galera Então, mano, assim você pode me mostrar se vocês querem que eu pule ou não, beleza? E, bom, outra coisa, galera Vocês me pediram para mostrar como estaria ficando o meu escritório Aqui, o meu estúdio, né? Bom, ontem... Nossa, daqui está fedendo, mano Nossa senhora Ontem foi o segundo dia de reforma aqui, né? Olha como está ficando aqui, pessoal Estou descalço, tem um monte de prego aqui, velho Olha como está ficando Isso daqui é a parede, ó, pelo amor Isso daqui é a parede, ó Olha que da hora Isso daqui está, tipo, vai abafar o som, tá ligado? Nada aqui vai ser... vai sair, tudo mais, entendeu? E essas paredes vão ser pintadas, sim Vão ser pintadas todas as paredes Eu não sei que cor que eu vou colocar E vai funcionar o seguinte, galera Tipo, aqui, ó Ali onde está aquele negócio ali Eu vou colocar o meu computador Os dois monitores O teclado e o mouse, entendeu? Ali Aí, aqui eu vou colocar, tipo, um sofá, ó Um sofá aqui Aqui eu vou colocar a minha televisão Com o meu PS3 para ir ver Netflix E provavelmente eu vou colocar um sofá aqui, ó Para... ou ali, não sei Para gravar tag Então eu não sei que cores eu vou pintar as paredes Que cor das que eu pinto? É... eu estou pensando Aqui ser verde Aqui ser vermelho E aqui não sei Então Se a gente tiver alguma sugestão De três cores que combine Que sejam algumas cores bacanas, tá ligado? Para... sabe? Para um ambiente legal Deixem nos comentários Mas está ficando muito louco, mano Olha, velho Olha isso aí Que da hora que está ficando, mano Aí hoje eu vou passar o cabo da internet para cá Mano, vai ficar muito louco, velho Olha isso, mano Olha que da hora Tipo, está ficando E tem um cara batendo lá embaixo Olha aqui embaixo que estão fazendo também, galera Olha isso Estão fazendo um parque de diversões aqui em casa, né? Mas é isso aí Deixa eu fechar aqui Daqui a pouco eles chegam Para... para voltar Hoje fazer, né? Mas então É isso aí, galera, mano Se vocês querem ver aí Já sabem Deixem aquele like favorito aí embaixo Que vai ser super importante E, velho Vamos ver se eu consigo pular Eu vou tentar convencer o Luiz Ou o Rezende Alguém Nossa, eu sujei tudo no meu pé de... De coisa, velho Convencer alguém aí comigo, pessoal Porque eu vou ter muito medo, beleza? Então É isso aí, galera É nóis Seja que curtiu Deixa aquele like favorito Que é super importante o vídeo E para o canal, beleza? Hoje vamos ter mais três vídeos no canal Tivemos dois já hoje Esse daqui é o terceiro Vamos ter um quarto também Às sete e meia-noite Então fiquem ligados Também sigam no Twitter No Instagram No Snapchat Que eu sempre estou lá Atualizando tudo, beleza? É nóis, galera Então é isso aí Um beijo para vocês Um abraço E fui! E aí E aí E aí